Música 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 Se o senhor aqui foi criado de dois, não me abraçaram Pra mim era confusão Foi a glória de seu banhão Eu vejo que é seu mar Mas este mundo moderno, não me engano Acharam-me a preconceito Mas eu não sou minha senha de mim E sem a senha de negar tudo é meu ser Aquele não forçará você de parte Comigo não tem desculpa Minha senha da chuva Ó, deidade ninguém for Minha senha da chuva Só a senha da chuva Se o senhor se ouve Se o senhor se ouve Se ouve A CIDADE NO BRASIL